Outro tema abordado pelo filme é o drama familiar, que é tratada com extrema delicadeza e naturalidade. O premiado roteirista Marco Berstein, de Central do Brasil e Terra Estrangeira, criou uma história tocante, cheia de amor, coragem e sacrifício. O Behind the Scenes está apresentando os bastidores do filme Oriundi. Ricardo Bravo é uma das revelações do novo cinema brasileiro. Eu sou Débora Bueno e, a seguir, os atores nos contam um pouquinho mais do seu trabalho no filme Oriundi. Nono, nono, como está? Que piante a festa, nono? Não, não me piante a festa. Manu, não aproveita que o papai foi para a cozinha em sua homenagem. O relacionamento dele com todas as atrizes, com a Gabriela, com a Letícia e demais, foi um... Ele sempre estimulou as meninas e os demais atores. Eu estou acostumado a trabalhar com outras nacionalidades, mas eu estava muito orgulhoso de ter uma mulher tão bonita que é o meu grande amor de minha vida. E eu estava certamente muito orgulhoso de minha granddaughters. Então, eu gostei. Eu gostei de trabalhar com os atores do Brasil. Eu creio que essa personagem, ela está acima das coisas terrenas, assim. Ela não tem mais ego, ela não tem mais futilidade. E ela vem como uma pesquisadora, né? Como uma antropóloga, acredito eu, que vem pesquisar o ramo da família para poder ensinar, enfim, lecionar na Itália a história da sua própria família. Né? Diz ela, que é uma pesquisadora, agora cabe a vocês descobrirem quem ela é na verdade. De certa maneira, ela não traz solução. Ela apenas facilita com que as pessoas achem suas posições na família e na vida. Com o Paulo Betti foi a mesma coisa. O Queen chegou a dizer em alguns momentos que o Paulo Betti é tão bom quanto ou melhor que o Al Patino. E que se estivesse falando inglês, estaria na América fazendo sucesso. Eu sei, eu sei. Vamos lá. A gente teve o Paulo Tram, por exemplo, né? Eu não me atrevi a chegar para o Paulo Tram e dizer para o Paulo Tram como é que era o médico que ele ia fazer no filme. Entende? Eu achei muito mais pertinente dizer para o Anthony que ele dissesse para o médico, para o personagem, para o ator, como é que era o personagem do médico que ele queria. Então eu deixei os dois conversando. Eu não me meti com o Paulo Tram. Eu acho que ali eram dois peixes grandes. Eu sabia que ali não tinha problema nenhum. Esse foi um dos momentos mais emocionantes na filmagem toda. Foi de entender que acontecesse o que acontecesse com o filme, eu estava vendo, eu tinha colocado para contracenar um monstro sagrado internacional com um monstro sagrado nacional. Isso para mim era uma glória. É uma glória. Eu acho um dos momentos mais lindos da vida do velho na história é quando ele se encontra com ele. É que a gente via a ironia com que ele se trata. Enfim. A gente sente, sabe? Por quê? Não tem ninguém. Mas que, ci sono le maquinete. Renato, Renato, c'è uma máquina que sente tudo. Ah, a máquina. Pipe. Cerca. Cerca a máquina. Eu adorava o Paulo Hortense, e eu acho que ele é um bom, bom, bom actor. E ele me assustou um pouco, porque ele me disse que ele era um dos grandes atores do Brasil. Então, eu trabalhava muito facilmente com ele, e eu me desculpava por mim, mas ele é um bom homem. Eu vou para a casa, eu não sou um prete. O que é que é que eu quero falar? Eu posso examiná-te. Abre a boca. Abre a boca. Bem. Abre a boca. Benissimo. Ele é um grande ator, é uma maravilha. Desses que olham no olho da gente para responder, é muito bom, viu? É uma experiência fantástica trabalhar com um ator desse nível. Senti-me, ogni tanto, sai aquela dona, Sofia, que é arrivata d'Italia? Eu sinto-me, ogni tanto, penso que ela é a minha mole, sabe? O Katari? Sim, sim, mas, o que é isso? Eu sou um encolionito. O Riundi desperta as emoções mais básicas. Mostra a importância da preservação da família e do passado. É uma história repleta de dramaticidade, e apesar da tragédia, não deixa de ser uma celebração da vida. O Riundi teve como cenário a cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Você está acompanhando o filme Oriundi no Behind the Scenes. Eu sou a Débora Bueni e você está na Entertainment Television. Continue com a gente. Tchau, tchau.